A expectativa de um grande jogo é contigo, Luciano. É o apito do som, giro, planeta, bola! Começa a festa! Na direita, Fábio Alemão, tenta o lançamento. Chegou Hereda, dominou na ponta, pintou bonito de três dedos, o cruzamento! Anselmo Ramon já estava doido para dar o bote, parecia uma naja em pé! Do Mucuri, partiu para a bola o Mucuri, faz o levantamento, desvio do Alex! Ela vai pela linha de fundo, domina bonito no peito ali o Hereda. Bate com ela dominada, entregou para o Mike, girou para bater de canhota para a defesa do goleiro Alexandre. Marcação do Lima, lado esquerdo, bola cruzada. Olha o Hereda, na verdade era o Anselmo Ramon, rapaz! Ele ajeitou o corpo, mas não tão quanto necessitava para fazer a execução. Bola sobra com Anselmo Ramon, Léo Pereira dominou, se livrou da marcação. Finalização, para o gol! Gol! É do Seguimê! Léo Pereira, o nome do pai da criança! Na cobrança de escanteio, a bola afastada pelo Marabá. Anselmo Ramon encontrou o Léo Pereira. Aos 26 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. É a possibilidade do segundo gol do Galo. O corte bonito do Mike. Fez o cruzamento, busca o Anselmo Ramon de cabeça! Fez ele, testa no centro do gol para a defesa do Alexandre. Mike, querida, na passagem para o Mike, linha de fundo, grande área, bola cruzada! O corte do Alex! Torcedor do CRB pede um toque de mão do Alex. Estava grudada no corpo. Estava grudado no corpo. Eu acho que não foi pênalti, mas parece que bate no braço. Carrega o Fábio Alemão. É todo ataque, o time do Galo. Lançamento em profundidade para o Herida. Evita a saída de bola. Cruzamento, Léo Pereira. Anselmo Ramon do... É do CRB! No comecinho do segundo tempo, Anselmo Ramon, artilheiro. Ganhou de presente o gol, Anselmo Ramon. O torcedor do CRB comemora aqui no estádio Rui Pelé. E o Anselmo Ramon, porque ele ganhou um presente do Léo Pereira. Na bola que veio pelo lado direito, a penetração do jogador, que era o Herida. Evitou a saída de bola pela linha de fundo. Anselmo Ramon vibra e comemora. A bola cruzada na conta para o centro da grande área. Moraes, Matheus Sabiá vai arriscar do meio da rua. A bola sobra com o Muricy, arrisca. Mucuri para a defesa tranquila do Matheus Albino. Saltou, catou e não deu rebote. Masse para o Rômulo, na boca do gol. De frente para o crime GG, para o Anselmo Ramon, que foi para o chão. Pediu pênalti o Anselmo Ramon, rapaz. Será que ele sofreu uma alavanca ali e foi para o chão? 14 deste segundo tempo. Autoriza o árbitro, partiu. Desinho no meio do caminho. A bola sai pela linha de fundo. Tem esquenteio para o Muricy. Vem o Lima na marcação. Léo Pereira vai à linha de fundo. Faz o cruzamento muito forte. Mas a bola ainda sobra. Consegue Beereda. Passa de primeira para o Mike na grande área. Tocou atrás. Recebeu o Rômulo. A finalização para o gol. 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 É... Dulce aqui, B. Rômulo. E comemorar o Bebeto na Copa de 2000. Quer dizer, na Copa de 1994. Balançando ali, embalando o bebezinho. Comemora o torcedor do Galo aqui no estádio. Repela e amplia o CRB. Aos 17 minutos de bola rodando no segundo tempo. O Galo faz mais um e coloca no placar uma distância astronômica para cima do time do Muricy. É, galera. Na troca de passes, o Hereda de primeira para o Mike. Apareceu o toque para trás e o Rômulo finalizou. Não quis saber quem estava na frente de direita. Para o fundo da malha do goleiro. Alexandre. Ah, muda o placar o Galo. Agora, CRB tem três. Recebeu a falta do zagueirão. Labandeira, Jorginho. Tenta limpar para o chute. Encontrou o Gegê. Na entrada do gol. A finalização. Ela vai pela linha de fundo. Gegê com a bola. Entregando o Matheus Ribeira. O Facundo Labandeira na bola cruzada. Vai pintar o gol do Galo. Que defesa do Alexandre. CSE, o árbitro. Ergue os braços. Aponta o centro do meio de campo. E fim de papo. Vitória maiúscula do CRB. Aqui no estádio Repelé. CRB três. Muricy zero. Depois de vencer a partida de ida por dois a um de virada. O Galo vem ao seu estádio. Onde costuma mandar seus jogos. Diante do seu torcedor. Mete um 3 a 0 para cima do Muricy. E confirma mais uma grande final de campeonato alagoano.